Quinto dia e nove subidas. É, hoje não vai ser fácil, hein? É isso aí, pessoal. Fim da quinta volta ainda. Agora que o treino começa. Faltam mais quatro voltas. Vamos embora? Valeu! Última volta e hora de dizer a frase do famoso ultramaratonista Chico Santos. Nunca esteve tão perto. Bora! 12.8 quilômetros. Eu tô arrebentado. Nove subidas. E o mais animador, pra não dizer o contrário, é que amanhã são dez subidas. Vai! Fica inventando moda. Não dá muito certo não. Mas no fim dá. Valeu! Agora falando numa boa. Eu treino em jejum. Eu não sigo dieta nenhuma, tá? Eu faço isso porque eu me sinto bem, me sinto leve nos meus treinos. Até uma hora e meia, duas horas, eu consigo correr sem levar nada. Até mesmo água, eu consigo fazer um bom treino sem beber nada. E assim que eu acabo, normalmente eu mando alguma fonte de proteína e alguma de carboidrato. Normalmente, o que eu faço é comer uma barrinha. Essa daqui é uma barrinha de proteína, da Dobro. Ela tem 14 gramas de proteína, então ela me atende bem. 12.8 de galera, quinto dia, nove subidas. E 670 de ganho. Tá ruim não, tá? Isso aí. Amanhã são dez. E eis que um amigo meu informa que hoje, às 18h30, ele larga pra fazer a Boi Preto, que é um projeto pessoal que ele tem aqui em Belo Horizonte, de interligar todas as trilhas possíveis. São quase 80 quilômetros e terreno bem difícil, bem técnico. com muito ganho. E é bem difícil mesmo. Realmente é um desafio muito difícil. Ainda não tem finisher. Ninguém ainda terminou. E ele quer fazer sozinho. Me chamou pra participar com ele, mas ainda não sei se eu vou. Seria um 29K com 1.700 de ganho. Mas eu não sei se amanhã eu faço as dez subidas ou se eu vou lá me divertir, né? Nesse treino com ele. Vamos ver o que eu resolvo. E vocês vão saber amanhã o que eu fiz. Valeu!